Música Você quer ouvir uma história sobre dragões? Todo mundo tem uma favorita, não tem? Atacando aldeias, ameaçando belas donzelas, acumulando pilhas de ouro... Essas histórias de dragões que aterrorizavam os vikings nos mares do norte... Sim, sim, essas são minhas favoritas. É claro que são só histórias, né? Dragões não existem de verdade. Eles são só mitos e lendas, entende? Pra assustar as criancinhas. Mas eu tenho uma história de dragões que você nunca ouviu. Uma história que aconteceu de verdade. Que aconteceu em um lugar maravilhoso nas profundezas da Terra. No mundo oculto, onde vivem esses dragões fascinantes. Essa é a história deles. Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotoru Hitokiri. Mais um vídeo pra vocês. Existe trazer esse dragões aí, a lenda dos novos reinos. É um jogo pra todas as idades aí. Tá? Ele é baseado em uma série aí que passava... Acredito que seja na Globo ou no SBT. Ou algum canal aberto aí. É... Então... Vamos em full, né? Então... Resolvi trazer. Porque... Parece interessante. E tá todo dublado pelo que vocês puderam observar aí, né? Então, vamos lá. Existem diversos tipos de dragões nesse mundo oculto. E às vezes... Não são tão bonzinhos. Esse bonitão aqui é o Luz Noturna. O tipo mais incrível de dragão. Tá vendo aquele outro ali brigando? Aquele é o Skrill. Eles e os Luz Noturnas são rivais há mais de mil anos. Os Skrills e os Luz Noturnas sempre brigam por território. Perdendo, recuperando. É uma dança sempre, né? São os Skrills e os Luz Noturnas. Saiba que onde tiver um deles, vai ter outro por perto pronto pra bregar. Mas essa rixa vai ficar em segundo plano. E eu entendo o que vai acontecer. Esse Luz Noturnas muito especial é o Trovão. Ele é o meu melhor amigo. E pelo que parece, ele tá preso no meio dessa bagunça gigante. Espero que ele consiga sair dessa. Hum... Hum... Então, começamos o jogo aí. Dublagem boa, hein? O Trovão pode voar sobre vãos pequenos. O Trovão também pode voar sobre abismos rasos. Colete gemas pra treinar seus dragões. Isso aí! Dragãozinho forte, hein? Atacar é inútil. Deve ter outro jeito de quebrar isso. Bom, como que é assim o... Tempo pra descansar. Os dragões estão em perigo. Tô querendo pular, né? Você é que pula? Tá, a câmera, a gente não mexe. Por que é assim? Esses pão vizinhos estão assustados até os ossos. E você sabe o que acontece com um dragão assustado? Isso mesmo. Ele se torna um dragão agressivo. Trovão pode desferir ataques rápidos. Eles causam danos leves e são fáceis de executar. Vocês sabem que esses cristais ativadores emanam energia quando atingidos. Esses cristais ativadores têm muitos usos no mundo oculto. E aí os jebra-gemas são pequenos, mas não se deixem gravar. O trovão vai ter que ficar forte se quiser encontrar luzes noturnas. Hum... Encontre um cristal ativador. O que é isso? 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 O trovão pode desferir ataques pesados. Eles causam mais danos, mas são mais lentos para executar. O que é isso? 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 Aprendi muito bem. Eu nunca vi. Melhor seguir em frente Os faróis de cristal são como um oásis no mundo oculto Dragões usam para se orientar em viagens longas E o trovão tem uma longa viagem pela frente Agora a jornada pode continuar Reino Biológico Avançando tá tá esse aqui tem modo de desafio e os recursos ali né tem dois tipos de cristal então nós vamos para esse tá subir de nível aqui beleza passando para a próxima fase é vamos ver quem subir de nível e se dá para subir de nível né tá humm legal mas a gente precisa ter 300 no verdinho ali e sim é não pode ir ali né por enquanto é bom por enquanto a gente precisa de cristais né então vamos lá beleza Até que o jogo tá bem da hora hein galerinha, o gráfico tá bem bonito também e em questão do controle oi, pegou no alto? Segue essas pedras para soltar as gemas. Segue essas pedras para soltar as gemas. Segue essa pedra para soltar as gemas. Não estou tentando ajudar a ser segura. O que é isso aqui? Não. Tá, cadê o Extinto Dragão? Meu amigo, quer sair daqui. Tá, aqui tá marcando pra cá. Ixi, ixi, parou, ah, era mais pra cá, beleza, por que a gente não mexe com a câmera aqui, né, é, é meio, meio normal a gente fica meio perdido, né. Sobe aqui? Não. Pra cá não vai mais não. Os dragões devem seguir em frente. Vamos lá. 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 Ok, vamos ver. Ah, você luta no ar. Ah, vamos ver. Dragões chegando. Deu um, já foi. Foi. Ó, aprendi uma coisa nova, hein. Vamos ver. Espera aí. Beleza. O que tem aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Não. Tá, eu aprendi esse aqui, né. Bacana, bem útil isso aqui, hein. A música tá bem gostosa, né, de se ouvir. Beleza. Bom, como que ele falou ali, certos inimigos vão ter resistência, né. Algumas resistências, né. Então, realmente é saber qual que é a resistência deles, né. Nada difícil também, coisa simples também. Beleza. Igual dragão de raio contra raio, não dá, né. E aí a gente tem que usar ataques físicos, né. Ataques simples, né. Opa. Que novas terras aguardam os dragões. Tem. Beleza. Portilheira dos ventos. Hum. Tá, vamos subir de nível. Pés ligeiros. Trovão. Trovão causa mais dano com seus ataques. Isso aqui é uma boa, hein? Minhas fizesse de 100 ali. Sopro selvagem. Casca grossa. Sopro selvagem. Presas afiadas. Trovão causa mais dano com seus ataques. Reino biológico. Hum. Portilheira dos ventos. Beleza. Ali tem o tipo de inimigo que a gente vai aparecer no cenário. E a dificuldade. Não dá pra gente mudar essa dificuldade. Então... Vamos lá, né? Eu achei que tinha bugado ali, hein? Tentei acertar de longe ali, mas não deu, né? Ah, tem uma barreira. Ah, tem uma barreira. Aí tem várias dificuldades. Throughout the estate. Vamos lá, né? o trovão é imbatível quando está determinado isso eu concordo vocês perceberam ali que quando que quando ele quebra a defesa do inimigo apareceu um escudo ali então pelo escudo dá pra saber também qual é o qual é o elemental que o inimigo tem eu vou ter que ir lá né meu amigo eu achei que você ia pra lá deixa a a a a explicado Vamos lá. Muito bom, muito bem, muito bom, muito bem. Tá bem divertido ver esse jogo, hein? Tá bem divertido. Pera aí. Tem mais coisa ali, hein? Dá uma exploradinha aqui, né? Ver o que mais que tem. Opa. Opa. Beleza. Beleza. Vocês podem ver que ali embaixo ele tem um símbolo de dragão, né? É onde que a gente vai cair, ó. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Foi? Foi. Se vocês perceberam também, à medida que a gente derrota os inimigos aqui, o sangue vai voltando, a gente também vai voltando. Então... Eu acredito que seja por causa dos cristais que a gente pega, né? Deixa eu observar. Não, não. É realmente é por... É por combate. Tô curioso pra ver os outros dragões. Dragões. Os quebra gemas rucos preferem ficar longe e arremessar projéteis à distância. Como que eu nunca vi essa série, essa animação, né? Que tem... Dele. Por isso eu não sei... Qual é o outro dragão. Vocês certamente devem saber qual que é, né? Maravilha. O que é isso que é humana? É verdade. Eu acho que o resto... Realmente, depois desse jogo eu vou procurar para mim ver essa animação que parece interessante, parece bem legal. Mais alguma coisa aqui? Não... Não tem. Vamos embora. Ah, não tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E meu amigo Aí tá Vou morrer Vou entrar de novo Primeira morte né Deixar a câmera aí mais pra frente né Já que a gente não pode controlá-la Pra poder ver Pra onde que eu tô indo Existem vários tipos de espíritus reinos Cada um com sua força e uma parteza diferentes Vai Opa Quase que eu morro ali hein Vai 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 E aí E aí O que é o próximo? Ah, agora é o chefe, né? Ah, agora é o chefe Vamos lá A rasgadora fez ninho bem no topo da caverna dos quebra-gemas E agora eles estão presos lá Não é à toa que estão assustados Eu sei que o trovão entende Também tem saudade da família Então ele vai ajudar a libertar os quebra-gemas presos na caverna Sim, 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 sim Vamos ajudar eles A rasgadora está tão assustada e confusa quanto os outros O mundo dela também virou uma pesquisa Vamos lá O trovão precisa tirar a rasgadora da caverna dos quebra-gemas Tá, ela deixou Eu não consigo voar, hein Só fez alguma coisa ali que Eu não consigo voar A rasgadora precisa descansar e voar pra longe Ela vai se recuperar O trovão precisa manter a pressão Muito bem Agora me lembra o Monster Hunter, hein Bora Vamos, meu filho Ela está enchendo o sangue Ai, não, ai Cortou meu voo, né Muito bem Agora para voar de novo Cortou meu voo O escudo não deixa Vai Vai E aí E aí Tom 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 Resolvido! A rasgadora finalmente entendeu que precisa arranjar outro lugar pra fazer ninho. Oh, viram só isso? Os quebra-gemas são agradecidos pela ajuda do Trovão. Mas agora, havendo eles reunidos, o Trovão quer continuar procurando sua família. Olha só, parece que ele não vai ter que fazer isso sozinho. Essa brava quebra-gemas é a demolidora. Já que o Trovão ajudou sua família, agora é a vez da demolidora ajudar um Trovão a encontrar a dele. Existem poucos dragões com um coração tão grande quanto o da demolidora. Quebra-gemas podem ser muito teimosos. E por isso são muito corajosos. E os melhores amigos. Quando o Trovão está perto da demolidora, ele tem chance de lutar. Dezer em um lado. A partir do Trovão é um! Quebra-garde-ba-graça de cor! Quebra-garde-ba-graça de cor, quebra-graça de cor e quebra-graça de cor. Isso passa por cima da molidora. Ah, eu quero comprar uma habilidade! Quero comprar a habilidade Hummm Beleza, um novo dragão Isso aí é um dragão? É Hummm Só quer trocar Posso trocar não? Tem que ser com ele? É, tem que ser com ele É, isso aí que é melhor, né? Esses dragões não vão incomodar mais Calda esmagadora pesada Voo de fogo Calda esmagadora pesada ardente Asas supersônicas Carapaça dura Aumenta a vida máxima da demolidor Hummm Trovão É Sopros, gancho Casca grossa Precisa de mais de 100 Sopro explosivo Treino de velocidade Tá, então a gente pode... Velocidades de movimento e de voo Perdendo os transportes de movimento e de voo Não aumenta mais O que é que? Aumenta a íntegra Não aumenta mais Não aumenta mais Não aumenta mais Aumenta a liberdade O Reino do Gelo. Tá quase sempre congelando aqui. Mas essa nevasca tá piorando ainda mais as coisas. Tá muito frio pros nossos dois amigos. As bombas da Demolidora podem ativar os Cristais de Fogo. É, que sorte a do Trovão. Agora deve tá bem melhor. Mas, pra suas caudas não virarem picolé, vão ter que achar uma fonte de calor maior. Talvez juntos consigam atravessar a tempestade violenta. O Trovão lembra que cruzou essa região com sua família há muito tempo. Ele tem certeza de que passaram por aqui no caminho de volta. É impossível que tenham ficado por aqui. Ferrões velozes. Esses dragões, muitos foguinhos não voltam, podem ser bem confirmados. Descebi. Derreta blocos de gelo com fogo. Quero subir, isso. A gente tem dois golpes, a gente tem o comum atirando e tem o segurando. Segurando o botão aqui. Claro, se vocês estiverem jogando na manete, né? Então, vamos lá. Beleza. Ué, estão sofrendo dano? Hum. Está muito mais frio do que antes. O cometa mudou completamente o mundo oculto. Ele tem que tentar passar. Está muito mais frio do que antes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bacana esse aqui, hein? Bacana esse aqui, hein? Bacana esse aqui, hein? Ele é bem pesadinho, tá, galerinha? A gente sente um pouco de opressão no controle. Esse golpe aqui é bem roubadinho, hein? Olha, bacana. A gente pode trocar apertando os direcionais ali e nesse meio tempo ele vai enchendo sangue, ó. Volta pra lá de novo. Isso, vai enchendo seu sangue. Mude pra demolidora pra ativar cristais de fogo. Já foi? Já foi? Já foi. Vesão? Isso a gente já fez, né? Recuperar a vida. Tem mais outra coisa aqui? Tem não. Só prendendo dano de gelo. Beleza. Tchau. 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 Vou ver o churrasco, meu jovem. Usamos de azul para poder evoluir. Realmente o jogo é para todas as idades mesmo, galerinha, o jogo é muito, muito suave, muito de boa. Não pode? Sim. É. Acabou? Hum. Toma. Oh oh, acho que comemorei cedo demais. Hum. Hum. Ti amo. Não, não, não! Não, não, não. Vamos lá. Fiquei lento. Ah, eu fiquei lento por causa do gelo que me congelou. Bom, galera, eu acho que deu tempo aí pra gente fragar esse jogo. O jogo é bem divertido, bem massa. É um jogo que dá pra jogar com os amigos, com os filhos, né? E principalmente é um jogo pra crianças também, né? Como que o jogo tá totalmente dublado, então tá super, super de boa. Eu senti ali umas travadinhas, mas isso é algo normal pra jogos nesse gênero. Com tantos dragões e tão poucos cristais de fogo, todos querem chegar perto deles. Mas aí, não dá pra descansar. Vamos, Demolidora! Vamos, trovão! Eles têm que avançar se quiserem encontrar a família do trovão. Então... É normal dessas travadas, principalmente também que o meu PC não é um PC forte, tá, galerinha? Por isso que eu dependo muito de vocês pra crescer o canal. Pra gente que possa aí poder futuramente também tá melhorando o PC pra poder trazer mais conteúdo. Tudo, tudo depende de vocês aí. Então, galerinha, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, galerinha, de um likezinho aí. Dá um joinha, que isso ajuda muito o cotário aqui. E, principalmente, fortalece a gente pra trazer mais conteúdo como esse aí. E, se você não é inscrito, se inscreve aí. Toga o sininho pra receber notificações. E... É isso aí, meus amiguinhos. Kotorohitokiri. Até o próximo vídeo aí, né? Então... Falou, até mais e... Sayonara! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.